Meu amor veio com o vento Leva junto meu tormento Saudade é minha senhora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Leva longe esse lamento De um tempo que foi embora Leva junto meu tormento Saudade é minha senhora O tempo que tudo pode curar Não deixa areia no mesmo lugar Não muda A lembrança de um tempo bom E desse jeito a vida passa Eu nem percebo ela passar Respira em mim quando gole a cachaça Que arde a peça no peito Não tem jeito, eu como um cigarro Eu vejo a fumaça, eu pego meu tempo Andando a cor no meio da vida Pensando que tudo na vida tem jeito Eu juro que tento sair desse rio do tempo Mas lutar contra a saudade É tentar brigar com o vento Ele é frio Não tem jeito, mas lutar contra a saudade Bato forte no vazio que nem sente Esse é o preço que eu pago Esse é o preço que eu pago Pelo apego que eu tenho E eu mereço, deixa assim Você sabe, eu nunca tive outro interesse Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Eu fico pensando no amor Que o vento levou e só me trouxe agora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Eu fico vagando na noite Fingindo que a dor já não mais me incomoda Meu amor veio com o vento E como o vento foi embora Olha o balanço do mar Deixa eu cair Olha minhas sereias e meus marujos Olha o balanço Vamos comigo, vamos segurando essa onda Olha lá A sereia Guilmar A sereia Guilmar mora em alto mar A sereia Guilmar mora onde? A sereia Guilmar mora em alto mar Como é bonita, meu Deus A sereia Guilmar mora em alto mar Marujo agora Peraí, vou cantar pro marujo Ei, marujo Ei, marujo Ei, que vive navegando Ei, marujo Ei, que vive navegando Te dou meu sofrimento Te dou meu sofrimento Pra jogar no oceano Ei, marujo Ei, marujo Ei, que vive navegando Ei, marujo Ei, que vive navegando Te dou meu sofrimento Pra jogar no oceano Te dou meu sofrimento Te dou meu sofrimento Pra jogar no oceano E a sereia A sereia Guilmar mora em alto mar Salve a sereia Moro em alto mar Como é bonita, meu Deus A lenda desta sereia Como é bonita, meu Deus A lenda desta sereia 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 Não para de cantar Sereia Não para de cantar Sereia Sereia Sereia